George manobrava o trem de brinquedo e contava até 10. E isso não seria difícil. O quê? Você pode repetir? O que foi que ele disse? Número 7. Número 8. Alguém entendeu isso? Eu não entendo, mas confio nele. Trabalhou rápido, chefe da estação. Estamos todos em ordem. Alô? Chefe da estação? Estamos fora de ordem outra vez. Chefe da estação, você disse reverter, não disse? Os trens de verdade eram mais fáceis do que os de brinquedo para um macaco inteligente. Tudo o que ele tinha que fazer era passar o trem de número 5 para a frente. George era um ótimo manobrista. O 5 ficou em posição, seguido do 8, 7, 9 e 6. Depois, 6, 7, 9, 8 e 5. Depois, 7, 5, 6, 8, 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 8, 9, 6, 7. E depois, é... 356? Eu estou maluco ou isso parecia um macaco? Não era mais como os trens de brinquedo. George precisava de ajuda. Fred estava lá fora, comparando os sanduíches de geleia, sem saber que o macaquinho precisava dele. George não sabia por que a campanha de aviso não disparava. Está vendo? Se os sanduíches inteiros são iguais, as metades também têm que ser. Obrigado por segurar as pontas, George. Agora eu tomo conta. Foi a viagem de trem mais maluca de todas. Você não ia acreditar, George. George ainda queria ser o chefe de estação, mas só dentro de casa, onde ele podia comer um sanduíche inteiro. Cortar sanduíches pela metade só causava encrenca. George não se lembrava de já ter visto o Homem de Chapéu Amarelo daquele jeito. Ele geralmente era calmo, legal e usava um chapéu amarelo. Ele está chegando. Oi! Bom dia. Pode entrar. Prontinho, como prometido. Valeu a pena ficar sem ele por três longos dias. Ah, não. Deixa que eu carrego, amigo. Não vai usar o seu chapéu? Ah, não. Eu quero deixá-lo perfeito para essa noite. Nós vamos à inauguração da nova cúpula do Planetário. Liquidação. Ai, ainda bem. Vamos para casa antes que algo aconteça com o meu chapéu limpo e perfeito. Conseguimos. Conseguimos. Olha só, quando eu voltar, nós vamos direto para o Planetário. Então, tome um banhozinho. Os fotógrafos vão estar lá. Eu quero ver você bem limpo e fofinho. George ia tomar um banho como foi mandado. Era mesmo um chapéu perfeito. Quem podia resistir a experimentá-lo? George queria que Bússola ouvisse de chapéu amarelo. Só levaria um segundo. George viu o chapéu voando nessa direção, mas ele desapareceu. O chapéu voltou para casa e continuava perfeito. Quase. George retirou o galho com cuidado, como se fosse um cirurgião operando um chapéu amarelo. Tudo bem. Só tinha um fiozinho ali, sem problemas. Talvez ele precisasse puxar mais forte. Ou talvez precisasse ser cortado. George havia esquecido de que a última vez que ele usou a tesoura foi para cortar seu sanduíche de geleia de morangos e banana. Ah, era só uma manchinha. Tudo o que ele tinha a fazer era limpá-la. Essa escova dura deixa a grelha sempre brilhante. E a grelha fica mais suja do que o chapéu. Bom, ele devia ter esfregado com muita força. O prédio de apartamentos onde George morava era um lugar muito organizado. E era assim que Hundley gostava. O limpador de tapete já chegou. Pessoas entravam. E pessoas saíam. O elevador chegava. E pessoas desciam as escadas. Tudo no saguão de Hundley era organizado e limpo. Bem, quase tudo. Só podemos voltar ao apartamento depois que o tapete secar. Então fique aqui no saguão enquanto resolvo minhas coisas, tá bom? Então tá. Ah, e caso você sinta fome... Eu não vou demorar. Hundley achou que George não deveria comer uma maçã daquelas do saguão. George decidiu que talvez fosse melhor ele comer a maçã em outro lugar. Hundley nunca havia pensado naquela porta. Mas ele tinha certeza de que era contra as regras sair por ela. A CIDADE NO BRASIL Hanley não achou que George fosse entrar daquele jeito Então ele deveria achar um jeito melhor Vamos lá, podem passar Pelo menos havia uma coisa que Hanley sabia com certeza Sua casa era daquele lado Ou, talvez, do outro lado O que é isso? O que é isso? Ah! Humbley estava preocupado. Ele podia imaginar as coisas terríveis que aquele macaco desajeitado estava fazendo no saguão. Quando Handler achasse seu prédio, ele estaria bem pior do que ele imaginara. Mas então Handler viu que a rua não era aquela. Isso queria dizer que ele não fazia ideia de onde estava. Daqui a pouco tem mais. Obrigado. Venham, meninos. Vamos embora. Lá estava o Ciro dos Rankings. O Rio os trouxera de volta para casa. Eles não estavam perdidos. Tudo o que tinham que fazer era parar. O caminho era longo. Mas quando eles chegaram ao Ciro, viram que estavam totalmente perdidos. Era o Ciro errado. Agora estavam mais perdidos do que os pintinhos perdidos. George nem conseguia achar o Rio. Nada parecia familiar. Mas lá estava a Rocha do Pato outra vez. Um ponto de referência. George teve uma ideia. Eles viram a Grande Rocha do Pato. O que mais eles viram no rio? As árvores grandes. O barco. E o Ciro dos Rankings. O sol se punha atrás do Ciro dos Rankings. De repente, eles não se sentiram tão perdidos. Eles correram para a rocha. Mas quando chegaram lá, viram que não se parecia com a Grande Rocha do Pato. E quando George deu a volta, descobriu que era a Grande Rocha do Pato. As árvores grandes. Eles encontraram outro ponto de referência. E lá estava o barco. Mais um ponto de referência. Se ele seguisse o rio até o final, ele encontraria o Ciro. Com o sol bem atrás dele. Mas George percebeu que se fizesse o caminho de volta pelo rio, demoraria muito tempo. Eles podiam pegar um atalho e seguir o sol. Não podia ser mais fácil. Tá legal. Podia ser mais fácil se pudessem ver para onde estavam indo. Eles tinham que andar em direção ao sol. Mas como o encontrariam agora? Era por ali. Os pintinhos reconheceram aqueles pés de macaco amigo. Nunca vamos achar os pintinhos no escuro. Ah, é o George! Eu não te falei para ficar perto da gaiola dos patos? Você trouxe eles para casa. George, você é um macaco herói. Oh, George! Como conseguiu? Depois de um dia perdido no campo, o que poderia ser mais relaxante do que ir para casa na cidade? George, você já viu uma jangada no rio? O Bill fez uma para a gente. No próximo fim de semana, vamos fazer uma viagem relaxante na jangada. Não vai ser divertido? George sabia que tinha que manter o nhoque longe do fio de espaguete. E ele tinha uma ideia de como fazer isso. Não vai ser divertido. Agora, George tinha uma maneira precisa de medir o prédio. Essa trena podia medir tudo. Estava indo bem. 300 centímetros, 400 centímetros, 600 centímetros. Oh, não. A trena só tinha 600 centímetros. mas o prédio tem mais do que 600 centímetros. Mas quanto mais? E agora, como George iria medir o prédio? Se ele tivesse alguma coisa mais comprida do que aquela trena? Claro, George tinha o espaguete de 914 centímetros. de 1014 centímetros. Você não é a Jeannie, aquela moça do livro de recordes? Sou eu mesma. Que legal. Eu sou seu fã há muito tempo. Oh, obrigada. Eu estou aqui procurando... Eu sei quem você está procurando. O chefe pisguete. Ele está ali. Esse é o restaurante do chefe pisguete. E esse é o fio de espaguete do chefe pisguete. Uh, eu tenho que tirar uma foto disso. George podia ver que o espaguete não alcançava o chão. O que significava que ele era um pouco mais curto do que o prédio. como ele poderia medir a diferença? Quando George segurou o espaguete no topo de sua cabeça, ele alcançou o chão. Isso significa que o prédio mede exatamente um fio de espaguete mais um George de altura. Oh, mas isso vai ser espetacular. Maravilhoso. Oi, Steve. Por que você não voltou para... Você é a Gina, a moça do livro de recordes. E você deve ser o chefe pisguete. Isso, isso. E lá em cima é seu amigo macaco. É sim, é macaco... Giorgio. Mostrando seu fio de espaguete super longo. Aqui está a foto que acabei de tirar. Nossa, ele bateu o recorde mundial, Dini. Eu acho que não. Aqui está a foto que tirei de Alfonso Dmitri mostrando o seu fio de espaguete cozido de cima da torre de Pisa. Essa não. Eu nunca vou entrar no livro de recordes mundiais. Ah, você vai sim. Você tem o segundo maior fio de espaguete cozido com três andares de altura. Muito bom, Jeff Pisguete. É isso aí. Parabéns, o senhor conseguiu. Legal. Três andares. Eu tenho que ligar para a Nete e dizer que o prédio ao lado aqui tem três andares. Então, Nioque finalmente pôde brincar com o espaguete e chefe pisguete bateu outro recorte. O de maior brinquedo de gato do mundo. Melhor não desperdiçar as flores. Se Nioque está comendo comida de gato, não está doente. O que poderia ser? O que vamos fazer sem ravioli? Eu acho que é alguma coisa que me deu alergia. Eu tenho alergia. É quando seu corpo reage a alguma coisa. Uma comida, uma planta ou... Flores! Alguns tipos de flores podem fazer a pessoa espirrar e tossir. Bom, você não. Algumas pessoas não têm alergia, mas outras têm muita. Eu tenho que tirar isso de perto de mim. Eu não vou poder respirar. Atchim! Atchim! Isso pareceu familiar, mas George não lembrava por quê. Um tiragostinho picante para vocês. É bem suave. George sabia que berinjelas picantes não tinham sabor suave. Esse nariz entupido. Sem um bom olfato, tudo fica sem graça. O jantar está pronto. Obrigado. Atchim! Atchim! Aqui! 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 Mas, ultimamente, ela não gosta de nada. Não, não. Nada de mastigar flores hoje. Aqui! 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 Atchim! Atchim! George? George tinha resposta. É claro que pode levar as flores pra casa se quiser. Bom, isso não deu certo. George, o que está fazendo aqui? O quê? George, eu acho que ele é alérgico. Não! Sua gata é alérgica a flores. Todas estas. Ai! É mesmo? Mas ela quer comer as flores. Não deixe. Aqui está a conta. Então a teoria do George estava certa. É bem mais barata. Ou talvez tenha ido nadar. George se lembrou de que tinha visto pegadas grandes como estas... Em um livro. Lá estavam elas. Pegadas de dinossauros. Um dinossauro de pico de pato. George tirou a foto de Jump deixando comida para ele. Será que não podia fazer o mesmo com o dinossauro? Ah, que grande foto seria. Ele não tinha comida de dinossauro. Mas talvez ele gostasse de frutas e legumes. Oi, George! Tudo bem? George! Eu vi aquela costa na montanha, mas eu não te encontrei. Você vem nadar? George estava pensando em alguma coisa maior do que uma corça. Bem maior. Aquele rastro não podia pertencer um dinossauro carnívoro. Será que podia? Será que era um dinossauro? George decidiu avisar ao Homem de Chapéu Amarelo que um dinossauro faminto poderia aparecer. O dinossauro tinha saído da água. O dinossauro tinha saído da água. E o rastro seguia em direção à casa do Bill. Oi, George! Oi, George! Você viu a corça? É, eu acho que parecem pegadas de dinossauro. Minhas botas novas estavam machucando meus pés, então eu pus isso pra andar até o lago. Eu disse que ia nadar, lembra? Ai, agora eu sei o que é andar como um dinossauro. Sem dinossauro famintos por perto, George ainda precisava da foto especial para a Semana da Natureza. Parecia que Jump estava com fome de novo. Mas George tinha bastante fotos daquele esquilo. Para animais tão grandes, aqueles cervos deixavam pegadas muito pequenas. Ei, pegadas de cervos. Nossa, interessante. Você usou frutas e legumes para atrair o cervo para você tirar fotos. Olha, que cervo maravilhoso. Mas como foi que você conseguiu tirar fotos tão incríveis? Pois é, o George só usou a imaginação. Não é isso, George? Eles trabalharam em equipe e descobriram que não formavam uma equipe boa. George imaginou que se eles abaixassem a vela, parariam de andar. A ilha parou de se afastar, mas aí começou a neblina. Nossa, essa neblina chegou rápido, né? É. Ué, cadê o meu barco? Ah, não. George! Hundley! George e Hundley estavam perdidos na neblina. Uma outra ilha. Como conseguiriam chegar lá sem o vento para soprar? O motor. George percebeu que deveria ter deixado aquilo onde estava. Claro, areia era bagunça. Mas Hundley preferia ficar sujo a ficar boiando por aí de novo. Olha, eles não podem ter ido muito longe. A água é muito funda. Não podemos segui-los sem um outro barco. Uma jangada. Vem, vamos precisar de mais madeira e videiras. Se tinha que ficar preso ali, Hundley não queria ficar sentado na areia o tempo inteiro. Foi aí que George percebeu que ele não fazia ideia de como voltar para o homem sem o chapéu amarelo. Tudo bem. Só faltam mais algumas. Depois a gente amarra todas juntas e teremos uma jangada. Aquela pedra parecia familiar. Aquelas pedras eram quase idênticas. Eram mesmo? George precisava subir bem alto para poder ver longe. Aquelas árvores só podiam significar uma coisa. Pegadas significam pés. Pés significam gente. Porque você não vê muitos pés sozinhos por aí. Uhul! Já temos tronco suficiente. Eu não sei quantos mais eu vou conseguir arrastar. Precisamos de mais. Obrigado, George. George? Bom? Olha só quem me achou. Olha quem está aqui. Oh, Hundley. Eu pensei que você estivesse perdido. Você por acaso sabe onde está o meu barco, Hundley? Próxima parada. Lar doce lar. Para tudo! Meu chapéu amarelo! Meu chapéu amarelo! He he he. As pessoas estão comprando muitas cafeteiras. Acabei de embrulhar quinze seguidas. Até que enfim te encontrei. Eu te procurei por toda a parte. George queria brincar mais um pouco com os empacotadores. Mas ele tinha que levar a calça para casa. George ficou pouco tempo fora. Mas quando voltou... O presente havia desaparecido. Obrigado por pegar a minha calça. Eu sei o quanto você é curioso, amigão. Por isso eu guardei o presente para você parar de pensar nele. Mas esconder o presente apenas deixou George mais curioso. Foi a primeira vez que George percebeu que as paredes eram embrulhadas. Parecia que tinha um embrulho por cima do outro. Talvez houvesse centenas de camadas de papel de parede ali. Ou não. Já que chegaram ao final, George tentou colocar tudo de volta. Só que agora não queria grudar. Então ele pensou num jeito de deixar o banheiro perfeito para o aniversário da professora. E aí E aí Ah, é você, George? Lave as mãos antes da professora Wiseman chegar. E coloque a fruteira com as frutas favoritas dela no lugar em que ela possa ver. Dessa vez você não escapa. Você não lavou a mão, ela está grudenta. Tudo bem, agora é só lavar. O que é que houve? Ih, é a professora Wiseman. Vamos esconder isso. Olá, George. Está tudo bem? Oh, eu já estou indo. Comprei suas frutas favoritas. Fique à vontade. George, isso é uma bananjerina? Não pode colocar a pele nas frutas. Só a natureza pode fazer isso. Por outro lado, a natureza não faz bananjerinas. Ah, me desculpe. Olha, parabéns. Meu e do George. Ah, não precisava. Quer me ajudar a abrir, George? Eu nunca teria adivinhado o que tinha nessa caixa grande. É, por isso ele foi embrulhado assim. Ah, minha sinfonia favorita. Você se lembrou? Obrigada. Vamos ouvi-la durante o jantar. Ah, deixa eu ajudar. George achou melhor comer alguma coisa. Porque aquilo ia demorar um pouco. George sempre gostava de receber os amigos. Quando era bússola ou pomo, a queda era feia. George gostava muito de pássaros. E bússola gostava muito de... Seja lá o que George fosse. George achava que ele daria um ótimo pomo. Ah, tá tudo bem aí, George? Ah, fique quietinho aí. Eu sei do que você precisa. Pela primeira vez, George não teve dificuldade de ficar onde ele estava até que o Homem de Chapéu Amarelo voltasse. Com a manteiga. A manteiga é pro seu pé, George. Não pro pão. Beleza. Tente agora. Bom, é. Eu acho que vou ter que chamar os bombeiros, amigo. Eles têm as ferramentas certas pra cuidar disso. Pedido de resgate. Alguém está preso nas barras de macaco na varanda? Barras de macaco na varanda? Por que não temos chamadas normais? Oh, não são barras de macaco na varanda? É um macaco preso nas barras da cadeira na varanda. E aí, como vai, George? Ainda não é normal. É, então... Ah, então acho que vamos ter que serrar. Ela quis dizer serrar a cadeira. Vamos usar o separador. Vamos afastar as barras pra você tirar o seu pé, George. Prontinho. Esse é um trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas desse Corpo de Bombeiros. Legal. Mas então, George, você quer visitar os bombeiros e dar esse desenho como agradecimento? O que é que houve? A Chark fugiu? É. Essa é a décima vez que ela foge esse mês. Ela parece o mestre da fuga, mas tem pelo e rabo. Ah, tudo bem. Nós vamos ficar de olho. Oi. Ah, vai ficar lindo no mural. Que bom que gostou. Agora vem, amigo. Vamos embora. George pode ficar. Ele vai ser nosso mascote. Tudo bem. Divirta-se, George. E lembre-se de ser um macaco mascote bonzinho. George mal podia esperar para ver as ferramentas e equipamentos do Corpo de Bombeiros. George? George? Ei, vocês viram o George? Não tem ninguém aqui além da gente. Havia uma outra sala lá em cima daquele mastro. Pedido de resgate cachorro em cima de uma árvore. Ah, é o George. Achei ele. Ei, George. Achamos o George. Ué, como a cadela parou em cima da árvore. Porque a gente nunca recebe chamadas normais. Achei ele. Se inscreva no canal. Não estava perfeita. Não estava perfeita. Não estava perfeita. Olha só isso. Olha só isso. Rapaz, quanta sujeira. Eu deixei o Hundley tomando conta e quando voltei, estava essa bagunça. Eu queria falar a língua dos cachorros. Eu queria falar a língua dos pombos. Tem um pombo correio morando na nossa varanda. Um pombinho azul com identificação amarela? Pois é. Você também viu? É o Bússola. Achei que ele tinha sumido pra sempre. Eu achei que o pombo ficaria mais feliz se tivesse uma árvore na varanda pra... Ai, meu pai. Ai. O que é isso? O quê? Se um de nós falasse a língua dos cães, isso não seria surpresa. George, cadê você? Aquilo ali é uma árvore? George nunca sentira tanto orgulho. Agora que tinha um lar perfeito, o pombo poderia viver ali para sempre. Bússola! Que bom ver você! É, o Bússola é quase um pombo correio. Ele não admite que não tem senso de direção. George, o porteiro é amigo do pombo. Ele veio levá-lo pra casa. Pra casa dele. Oi, amigos. Olha quem voltou. Viu, George? É ali que ele mora. Cucu. Aqui, pros pássaros pousarem e pra você desenhar. Foi um ótimo trabalho, George. Mas os pássaros preferem árvores de verdade. Oi, Bússola. Aqui, uma árvore de verdade pra você. Fica à vontade. Os pombos ainda não sabiam o que George era. Mas, com certeza, ele tinha feito uma boa árvore. George não se lembrava de já ter visto o Homem de Chapéu Amarelo daquele jeito. Ele geralmente era calmo, legal e usava um chapéu amarelo. Ele tá chegando. Oi! Bom dia. Pode entrar. Prontinho, como prometido. Valeu a pena ficar sem ele por três longos dias. Ah, não. Deixa que eu carrego, amigo. Não vai usar o seu chapéu? Ah, não. Eu quero deixá-lo perfeito pra essa noite. Nós vamos à inauguração da nova cúpula do Planetário. Liquidação Ai, ainda bem. Vamos pra casa antes que algo aconteça com o meu chapéu limpo e perfeito. Conseguimos. Olha só, quando eu voltar, nós vamos direto pro Planetário. Então, tome um banhozinho. Os fotógrafos vão estar lá. Eu quero ver você bem limpo e fofinho. George ia tomar um banho como foi mandado. Era mesmo um chapéu perfeito. Quem podia resistir a experimentá-lo? George queria que Bússola ouvisse de chapéu amarelo. Só levaria um segundo. George viu o chapéu voando nessa direção, mas ele desapareceu. O chapéu voltou para casa e continuava perfeito. Quase. George retirou o galho com cuidado como se fosse um cirurgião operando um chapéu amarelo. Tudo bem. Só tinha um fiozinho ali, sem problemas. Talvez ele precisasse puxar mais forte. Ou talvez precisasse ser cortado. George havia esquecido de que a última vez que ele usou a tesoura foi para cortar seu sanduíche de geleia de morangos e banana. Ah, era só uma manchinha. Tudo o que ele tinha a fazer era limpá-la. Essa escova dura deixa a grelha sempre brilhante. E a grelha fica mais suja do que o chapéu. Bom, ele devia ter esfregado com muita força. Ele esperava que, se observasse o relógio grande... iria saber o que fazer com o pequeno. E a grelha fica mais suja do que o chapéu. George ficou feliz quando o barulho parou. Mas talvez fosse hora de pegar tudo e ir para casa. Aquele relógio nunca parou. Nunca! O relógio grande da biblioteca parou. Então vamos lá. Espere, Steel. O que nós vamos fazer? Nós somos bombeiros. Vamos dar um jeito. Senhor relógio, o relógio grande parou. O relógio da biblioteca do qual a cidade inteira depende? É, sim. Ah, aquele relógio nunca parou. Nunca. Vamos rápido como um raio. O relógio da biblioteca. Deixa eu ver. Vamos lá. Wow. Vamos lá. George pegou todas as ferramentas, mas ele sentia que ainda faltava alguma coisa. Tudo bem, senhor. Então, obrigado. Por favor, retire-se. Eu preciso ouvir. De quem são essas ferramentas? O que um macaquinho como você está fazendo num relógio grande desses? Bem, já sei. Quer que eu ajude você? Muito bem. Essa peça vai ali. Agora, está vendo? Ah, puxa, que relógio lindo. Foi você que fez? Ah, eu entendo tudo de relógios, mas não entendo nada, nadinha de macaquinhos. Ah, bem, tenha mais cuidado no futuro. O tempo é muito precioso. Bússola, nós já não conversamos sobre trazer pombos para dentro de casa? Tudo bem. Está mostrando o meu relógio para ele? Vai, pode mostrar. George, como essa caixa de ferramentas pesada ficou tão... 2, 0,00 3, ... 3 3 23 erfolgreich 2004 2007